A gente muda de assunto agora para falar, gente, de uma história de um bebê de um ano e nove meses que precisou da ajuda da Polícia Rodoviária Federal. Vocês se recordam nesse caso? Pois é, ela está tendo convulsão, ela estava tendo convulsão na ocasião, né? E a família pediu uma ajuda no posto fiscal da PRF. A reportagem é do Israel Espíndola. Quem vê a pequena Donatella de um ano e nove meses assim tranquilamente, mal sabe que há exatos 15 dias precisou ser socorrida pela PRF. Era uma segunda-feira, 16 de setembro, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, quando se ouviu o pedido de socorro. O policial não pensou duas vezes e correu para o carro onde estava a Donatella, acompanhada dos pais. Depois do susto, a mãe Lucimeire lembra e conta como tudo aconteceu até o posto da PRF. Ela começou a ter febre, ela teve, na verdade, uma graxa intestinal, que ela teve uma infecção. A gente levou ela no postinho do Arapuá. Chegando lá, ele pediu para trazer para Três Lagoas, para o hospital aqui, encaminhou. No meio do caminho, a gente percebeu que ela estava com febre. Eu mediquei ela para tirar a febre, mas mesmo assim a febre aumentou demais e ela entrou em convulsão. Ela convulsionou, ela começou a convulsionar, no certo ponto ela já começou a ficar roxa, começou a roxear o rostinho dela, a boca, ela já não respondia mais estímulo. A gente pediu ajuda para a Federal. Ele começou a gritar, minha esposa começou a gritar, pedindo socorro, um policial, nenhum policial olhava. Eu falei, eu vou descer e vou gritar. Aí eu desci do carro e comecei a gritar socorro. Aí foi onde que eles perceberam que realmente estavam precisando de ajuda, eles vieram. Aí eles vieram, pegaram ela, acharam que ela estava engasgada. No primeiro momento, eles tentaram fazer uma manobra para desengasgar. Aí eu comecei a falar que não, que não era engasgada, ela estava em convulsão. Ela estava sem roupa. Eu acho que ele assustou na hora que eu tirei a roupa dela, por causa que ela estava com febre, para baixar a febre. A família mora em um sítio no distrito do Arapuá e precisou pedir ajuda no posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal. Embarcado no carro da PRF, a criança foi trazida para cá, para o hospital auxiliadora. No hospital, a menina recebeu atendimento e no mesmo dia pôde retornar para sua casa. O policial rodoviário federal que fez o socorro à criança lembrou daquela situação inusitada. A equipe realizava procedimento de fiscalização em frente à unidade operacional de Três Lagoas, quando ouviu por um pedido de socorro. A equipe, de pronto, com agilidade, realizou os primeiros socorros da criança e conduziu-a em posição de segurança até o hospital auxiliadora de Três Lagoas. A PRF tem um papel muito amplo na sociedade, não somente no combate ao crime e na fiscalização de trânsito, mas também em salvar vidas, que é extremamente gratificante para todos nós. O pai da Dona Tela pontua, mesmo com sinal de alerta ligado, o trânsito na BR-262 é muito intenso. Seu divino Alves não gosta nem de lembrar daquele dia e agradece a ajuda dos policiais rodoviários federais. Paz, eu não quero passar de novo por isso, não. Eu não sabia se eu corri ou se eu voava para chegar mais rápido, né? Até que o pessoal da PRF ali ajudou nós, porque o trânsito não obedece sinal de alerta. Eles não dão caminho. Eles são tipo assim, que se... Esse é o nosso Brasil. É um trânsito pesado, né? Pesado, pesado. Na segunda-feira, 30 de setembro, a Dona Tela passou novamente por uma consulta e está tudo bem com a criança. Medicada, a família pôde retornar para o sítio onde vivem no distrito de Arapuá.